O Especial O Especial Abitente E é isso que me faz Mais feliz Teu sonho não Morre Mesmo que eu adormeça Endista O segredo Pra que ele aconteça Vou te dar O meu coração Pra viver Na tua dimensão Não fui gerado Pra sonhar Em mão Vem substituir Os sonhos Guardados No peito Só o Senhor Tem o melhor Pra mim Vem substituir Os planos Que a vida Transforma O seu jeito Pois somente os teus São perfeitos Vem substituir O Senhor Te dou todo Direito Problemas Problemas Que não Precisam existir Sorrisos Que chegam Pra logo partir Coisas Coisas que se podem Evitar Eu não preciso Mais cair Nos mesmos erros Que cometi Teu sonho Não morre Mesmo que eu adormeça Em ti Em ti está o segredo Pra que ele Aconteça Vou te dar O meu coração Pra viver Na tua dimensão Não fui gerado Pra sonhar Vem substituir Vem substituir Os sonhos guardados No peito Saúde Senhor Tenho o melhor Pra mim Substituir Os planos Que a vida Tração Do seu jeito Pois somente os teus São os perfeitos Vem substituir Senhor, te dou todo direito Vem substituir Sonhos Tem o melhor pra mim Vem substituir Os planos que a vida Traçou do seu jeito As fames do Deus São os perfeitos Vem substituir Senhor, te dou todo Todo direito Vem substituir Então... Todo direito Ser o que você sente Vem substituir Tid commento Vem substituir A CIDADE NO BRASIL